Oi, amores! Vamos iniciar mais uma aulinha. Vamos lá! E nessa aulinha nós vamos trabalhar o antecessor e o sucessor de alguns números, certo? Lembrando que antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois, tá bom? Vamos lá! Eu trouxe aqui três casinhas para nós trabalharmos esse assunto. E na casinha do meio eu vou colocar esse número aqui e vocês vão falar o nomezinho dele para a tia Darley. Quem aí lembra o nome dele? Isso! É o número 6. Muito bem! Agora nós vamos descobrir o antecessor e o sucessor desse número, certo? Do número 6. Então, tia já falou que o antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois. Então, pensem e falem para a tia. Quem é o antecessor do número 6? Quem é que vem antes do 6? Vamos pensar um pouquinho para responder. E aí, já pensaram? E se vocês falaram 5, vocês acertaram. Quem é o sucessor do número 6? Quem é que vem depois do 6? E aí, se você falou 7, você acertou. Vejam só. Vamos ler como ficou? 5, 6, 7. Muito bem! E vamos praticar mais um pouquinho. Tia Darley vai colocar outro número, certo? Para vocês ajudarem tia Darley, certo? Nós estamos fazendo aqui uma pequena atividade. Atividade onde envolve o assunto antecessor e sucessor. Vamos agora para esse número aqui. Vejam só. Esse é o número... Isso! Número 4. Agora vamos lá. Quem é o antecessor do número 4? E aí? Já falaram? E aí, vocês falaram esse número aqui? O número 3? Então, vocês acertaram. Muito bem! Esse é o antecessor do número 4. Agora vamos pensar mais um pouquinho. E quem é o sucessor do número 4? Quem é que vem depois do 4? Isso! Essa é bem fácil, tia Darley. Quem vem depois do 4 é o 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. E ficou assim. 3, 4, 5. Agora vamos lá. E a pai vai colocar outro número. Vocês estão acertando? Eu tenho certeza que sim. E agora eu vou colocar esse número aqui. Quem aí lembra o nome dele? Vamos falar o nomezinho dele? Esse é o número 11. E agora, quem é o antecessor do número 11? Quem é que vem antes do 11? Se você falou 10, você aceitou. Quem vem antes do 11 é o 10. Muito bem! E o sucessor do número 11, quem é que vem depois do 11? Vamos pensar um pouquinho. E aí, já falaram? Já responderam? Se você falou 12, acertou. Muito bem! Depois do 11, vem o 12. E ficou assim. Vamos lá? 10, 11, 12. Muito bem! E aí, já estão cansados? Ou querem que tia Daly coloque mais algum número aqui na casinha do meio? Vocês querem mais? Então, vamos lá. Muito bem! Eu vou colocar esse número aqui. Como é o nome dele? Isso! Esse é o número 14. Muito bem! Número 14. E quem é o antecessor do número 14? Quem é que vem antes? Quem é que vai ficar nessa casinha aqui? Vamos pensar um pouquinho? E aí, já descobriram? Isso! Se você falou 13, você aceitou. Então, quem vem antes do número 14 é o número 13. Mas quem é o sucessor do número 14? Quem é que vem depois do 14? Ah, vocês são bem rápidos, hein? Depois do 14 vem o 15. Isso mesmo! Vamos colocar aqui. E ficou assim. Vamos lá? Vamos contar com o dia 13, 14, 15. 15. Isso mesmo! Vamos lá para mais um amiguinho numeral. Vocês já estão cansados? Ainda não, hein, crianças? Então, agora eu vou colocar esse número aqui. Como é o nome dele? Muito bem! Esse é o número 18. Número 18. E quem é o antecessor do número 18? Quem é que vem antes? Isso! Quem vem antes é o número 17. 17. Muito bem! Agora, vamos descobrir quem é o sucessor do número 18. Quem é que vem depois do 18? Se você falou 19, você acertou. Muito bem! Então, fica assim. Vamos contar. 17, 18, 19. Muito bem! E agora a tia Darlene vai colocar mais um número, certo? Para finalizar aqui essa atividade. E eu tenho aqui o número. Quem lembra o nome desse número? Que faz parte da família do 20. Isso! Esse é o número 22. Mas quem é o antecessor do número 22? Quem é que vem antes? Isso! Muito bem! Quem vem antes do 22 é o número 21. 21. Isso mesmo! E o sucessor do número 22? Quem é que vem depois do número 22? E aí, pensem um pouquinho. Depois do 22, vem o número 23. Isso mesmo! Vamos colocar aqui. E ficou assim. Vamos contar junto com o tia. 21, 22, 22, 23. Muito bem! Eu tenho certeza que vocês participaram e interagiram direitinho. E a Darlene fica muito feliz. E nessa aulinha, nós também vamos trabalhar o conceito dentro e fora, certo? Através da família do número 30. Mas antes, vamos relembrar quem é que faz parte da família do número 30. Vamos lá! Então, vamos iniciar com o 30. Depois do 30, quem é que vem? Isso! É o 31. Depois do 31, vem o número 32. Vejam só! Para fazer o 32, eu preciso do 3 e do 2. Depois do 32, vem o número... Se você falou 33, você acertou. Vamos colocar aqui. Depois do 33, vem o número... Hum, não sei, tia Darlene. Vamos contar para descobrir. 30, 31, 32, 33, isso, 34. Vejam só, como é que faz o 34? Número 3 com o número 4. Depois do 34, vem o número... 35, isso mesmo, o número 35. 35, depois do 35, vem o 36. Para fazer o 36, eu preciso do 3 e do 6. Vamos colocar ele aqui. Depois do 36, vem o número... 37. 37. Depois do 37, eu tenho aqui o 38. E depois do 38, eu tenho aqui o 39. E completamos a família do número 30, certo? Esses aqui são os números que compõem essa linda família. E vamos lá agora trabalhar o conceito dentro e fora, certo? Eu trouxe aqui minha cartola e ela está vazia. Não tem nada dentro dela. Mas eu vou colocar alguma coisa aqui dentro. Vocês lembram que tia falou que nós íamos trabalhar o conceito dentro e fora, utilizando a família do 30? Então, vejam só, esse número aqui faz parte da família do 30. Quem aí lembra o nome dele? Isso, o 37. O 37, ele está fora da cartola. Mas eu vou colocar esse número 37 dentro da cartola. E agora, ele está dentro da cartola. Mas ele está um pouco triste, porque ele está lá dentro sozinho. Vamos convidar outro amiguinho do número 37? Vamos lá, vamos convidar o seu irmãozinho, o número, quem lembra? Isso, o 33. Então, o 33, ele está fora da cartola. Mas agora, ele está dentro da cartola. Está lá dentro, junto com o seu irmãozinho 37. E aí, vamos colocar mais algum irmãozinho deles aqui dentro. O que vocês acham, crianças? Sim? Então, vamos lá. Esse aqui também vai ficar dentro da cartola. Quem lembra o nome dele? Isso, 35. E nós vamos colocar ele aqui dentro. Isso mesmo. Vamos colocar também o irmãozinho, o número 31. O 31, ele não quer ficar aqui fora sozinho. Ele quer ficar dentro da cartola com os seus irmãozinhos. Vamos perguntar também para o 39. Será que o 39, ele quer ficar fora da cartola ou dentro da cartola? E aí? Ele também quer ficar dentro. Vamos perguntar também para o 34. O 34, ele também não quer ficar aqui fora sozinho. Ele quer ficar dentro da cartola com os seus irmãozinhos. E agora, vamos perguntar para o 36. O 36, ele falou que quer ficar dentro da cartola também. Então, vamos colocar ele também. Então, vamos colocar ele aqui dentro. E o 32. E aí, 32, você quer ficar fora da cartola ou dentro da cartola? Dentro, então, vamos colocar ele aqui também. Temos também aqui o irmãozinho, o número 38. E será que o 38, ele quer ficar dentro ou fora da cartola? Dentro, vamos colocá-lo também. E agora, só sobrou aqui o número 30. E o número 30, ele também não pode ficar fora. Ele também quer ficar dentro. Então, aqui dentro da cartola, já estão todos que fazem parte da família do 30. Vamos aplaudir esses números? Agora, convida aí a mamãe ou papai ou responsável que está aí com você. Que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje, trabalhamos com as crianças. O assunto antecessor e sucessor, através aqui dessas casinhas, certo? Nós realizamos uma atividade. E as crianças participaram e interagiram direitinho. Também trabalhamos o conceito dentro e fora, através da família do número 30. Nós fizemos contagem, fizemos o reconhecimento de todos os números da família do 30. E logo após, realizamos aqui uma brincadeira, trabalhando o conceito dentro e fora, certo? Então, para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Eu peço que os senhores leiam as atividades, orientem as crianças, observem se elas estão com alguma dificuldade, certo? É muito importante a parceria e o apoio de cada um dos senhores no momento em que as crianças vão praticar tudo o que aprenderam. E essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado. E a Darley preparou tudo com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? E ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!